olá meus amigos estamos de volta do canal do fabão ficamos aí uns par de tempos sem gravar uns par de dias acho que mais de um ano sem gravar vocês mas agora estamos aí de volta espero que todo domingo ou todo sábado não consegui gravar para vocês e queremos o apoio de vocês dar um bastante like no vídeo se inscrever no canal o vídeo está bem top, bem legal tem uma virada histórica não vou falar quem que virou, quem que perdeu mas só vocês verem o final do jogo galera faz tempo que nós não gravamos alguma coisa mas estamos aqui de volta para vocês seja todo mundo bem vindo o canal está com 500 inscritos, está crescendo quem tem aí no canal inscritos sabe que tem futebol, tem vídeo de caminhão é verdade, tem várias coisas aí, está muito bacana mesmo se você puder curtir curta se você puder compartilhar compartilha a gente vai agradecer demais e quero deixar um abração para todo mundo também, valeu galera então pessoal curte o vídeo aí, se inscreve no canal, fique à vontade estamos buscando melhorar o vídeo, a qualidade também e bora assistir o vídeo começando o vídeo com o pôr do sol e o Josué vai dar o primeiro chute bora lá bora, mais um desafio passou triscando vai lá, mais um chute vai, 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 vai vamos lá, eu tenho que acertar um de um jeito ou de outro acertou boa acertou é, agora deu uma melhorada, vamos tentar fazer mais uns né quase nossa, quase vamos lá, meu último chute né, vamos ver o que vai dar bora, vamos lá acertou para nós, vai, vai, vai nossa bora Fábio, ainda tenho direito de virar oia mano é pessoal, se você passa perto, mais não acerta tá difícil viu, meu amigo oia, oia nossa tá difícil, uma hora passa perto, uma hora passa longe tá difícil oia 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 oia, meu parceiro que isso rapaz agora eu gostei agora eu gostei da jogada olha agora eu gostei da jogada olha ele acertou de novo é pessoal nem na vida é tudo perdido aos 45 segundos do tempo empatei e aos 48 virei o jogo pior cara você está doido duas pontuações de uma vez só o que foi isso gente olha vamos para a segunda rodada vamos lá vamos nessa rodada decisiva bora que é minha vez de novo vamos nessa que virada aos 48 do primeiro tempo é um segundo tempo para terminar vamos para frente você está doido vamos virar o jogo quase vamos lá terceiro chute vai rapaz já estou preocupado não fiz nem o ponto até agora meu Deus do céu só na pressão último chute Jô é o último chute última esperança se errar perde se acertar continua vai continuar continua perdeu meu chute de honra pessoal estou para o último de ganhado agora vou mostrar minhas habilidades que é canhão ai meu Deus lá vem olha olha puxa rapaz rapaz meu amigo que chute foi esse menino rapaz parece que é melhor que a catica destra você está é doido chutou bem pra cacete vai vamos ver vamos ver foi ô louco olha nossa foi mais longe meus amigos acho que vou virar canhoto mais um chute agora vamos ver vamos ver é isso foi fraco infelizmente estou com habilidade é canhoto mas falta acertar atrás eu tenho que acertar em algum lugar lá nossa olha é o último aquela hora quase acertou nossa só se fogar meio da parede